Reaberta a sessão, passamos a ordem do dia. Discussão e votação em turno único do projeto de lei 51.1.2021. Autor, deputada Ana Campagnolo, impede no Estado de Santa Catarina a decretação de fechamento de estabelecimentos comerciais por decorrência da pandemia de Covid-19, sem reunião prévia com representantes dos empregadores e empregados, com pareceres favoráveis das comissões de Constituição e Justiça, Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público e Comissão de Economia, Ciência, Tecnologia, Minas e Energia. Em discussão. Senhor presidente. Para discutir com a palavra a autora da matéria, deputada Ana Campagnolo. Obrigada, senhor presidente. Há muito tempo esse projeto tem sido discutido aqui na Assembleia e, como bem mencionado pelo senhor, passou por todas as comissões, tendo sido apreciado sempre com parecer positivo e eu com muita felicidade recebi nesse momento em mãos um ofício também da Fiesc, assinado pelo Mário César de Aguiar, presidente da Fiesc, que diz e manifesta o apoio favorável a este projeto de lei número 51, que impede o Estado de Santa Catarina de decretar o fechamento de estabelecimentos comerciais por decorrência da pandemia, sem reunião prévia com representantes dos empregadores e dos empregados. Então, embora muito significativo, não é um projeto complexo nem difícil de compreender, apenas proíbe que o governador do Estado faça novos lockdowns sem consultar empregados, empregadores, associações, sem discutir também do ponto de vista científico qual a efetividade desses lockdowns. E, apenas a título de informação, nós já discutimos isso inúmeras vezes, já trouxe esse assunto para a tribuna. Me lembro que, quando o assunto veio para a tribuna a primeira vez, o deputado Berlanda estava sentado aí em cima como presidente. Lembro que ele me parabenizou pelo projeto, porque sabemos, o deputado Berlanda é um dos, entre vários que estão nessa casa, um dos muitos empresários que sabem como o lockdown prejudica a economia. Apenas a título de informação, o SEBRAE realizou uma pesquisa em março de 2020, no ano passado, e nos primeiros 15 dias de lockdown, aqui em Santa Catarina, foram 148 mil desempregados. E 15 dias depois, uma nova pesquisa indicou que chegaríamos a 500 mil, ou seja, meio milhão de desempregados, se nada fosse feito, se esses lockdowns continuassem acontecendo. Então, Santa Catarina tem hoje, senhor presidente, 785 mil pequenos negócios, 380 mil que são micro e pequenas empresas. E os responsáveis por essas empresas são, na grande maioria, 91% pequenos empreendedores e são os mais prejudicados com medidas como estas. Então, a gente tem o apoio da Fiesc, pareceres favoráveis das comissões e também uma experiência econômica que mostra a importância deste projeto, que, embora na letra da lei seja um projeto muito simples, tem um impacto muito relevante. Muito obrigada, senhor presidente. Gostaria de parabenizar a colega deputada Ana Campagnolo pelo projeto, projeto oportuno, projeto que diz respeito à economia catarinense, à necessidade de ouvir o setor produtivo, de ouvir as entidades que fazem a economia de Santa Catarina girar e faz o Estado se desenvolver através do trabalho, através da geração de riquezas, através da arrecadação da carga tributária, antes de ser decretado qualquer tipo de restrição à atividade econômica do Estado. O lockdown, não só em Santa Catarina, mas em todos os municípios que decretaram, e Brasil afora, foi um desastre econômico. E o projeto da deputada Ana Campagnolo tem meu apoio e vem justamente, demonstra a necessidade de ouvir todos os setores produtivos da sociedade, do meio econômico, antes de se decretar uma medida tão brusca quanto essa. Então, o projeto da colega deputada tem meu apoio, tem meu voto favorável. Parabéns. Presidente, pode discutir com a palavra o deputado Sargento Lima. Quero fazer minhas as palavras também de apreço e parabenizar a deputada Ana Campagnolo. Embora crie-se-se uma narrativa de que esse projeto possa estar sendo tardiamente aprovado, eu contraria essa narrativa, até porque nós vemos num mundo que tudo é a globalização, inclusive da disseminação de doenças, ela é muito fácil. Nós já vimos o quanto o nosso sistema é fragilizado durante essa pandemia do Covid-19. Então, uma lei, ela tem essa importância, não só para sanar problemas que ocorreram, mas aqueles que também podem, porventura, vir a ocorrer no futuro. E é bom que já exista legislação para isso. O nosso trabalho aqui dentro é realmente fazer isso, trabalhar com leis que nos ajudem a corrigir erros do passado e projetar para o futuro isso. E nada mais justo do que escutar as entidades e aqueles que são, que representam realmente quem paga a conta. Nós não adotamos essa prática durante a pandemia do Covid-19 e a gente cometeu um erro gravíssimo com isso, de não dar ouvidos àqueles que realmente pagam a conta, que fazem com que a economia do Estado de Santa Catarina seja uma economia de destaque dentre outros estados do país. E, dessa vez, sim, a gente tem isso sacramentado ali através de um projeto de lei, que é a nossa função, fazer coisas para o futuro também e não para corrigir erros do passado. No passado, nós trabalhamos ali com o famoso NHS, na hora sai. Conforme a coisa ia acontecendo, você ia fechando e abrindo, restringindo horários ou dando um elástico no tempo de funcionamento de cada um dos estabelecimentos comerciais e empresas dentro do nosso Estado. Isso não pode acontecer de novo. Então, nada mais justo que que saia daqui e reste aprovado no dia de hoje um projeto que estabelece normas para futuras ocorrências. Queira Deus que a gente nunca mais atravesse um período desse, mas, dessa vez, a Assembleia Legislativa está fazendo a sua parte, deixando ali uma legislação específica para esse tipo de caso. Ainda para discutir a matéria, com a palavra o deputado Jair Mioto e, na sequência, o deputado Silvio Drivec. Senhor presidente, eu quero parabenizar a deputada Ana por esse projeto e apenas relembrar que, na pandemia, nós tivemos alguns episódios estranhos, porque, quando você vai determinar o regramento de determinados setores e você não ouve aquele setor, você não tem acesso às especificidades, às minúcias daquele setor. E, quando os setores são ouvidos, eles são os grandes colaboradores para se construir alternativas, protocolos. Então, eu creio que esse projeto é oportuno, aprovamos na Comissão de Economia por unanimidade e quero parabenizar, então, a deputada Ana, mas que o governo tem essa sensibilidade não só com o setor produtivo, não somente com comércio, que merece ser ouvido, mas os demais setores também. Assim, o governo acaba errando menos, acertando mais e dando mais segurança às pessoas na tomada de decisões. Então, parabéns à deputada Ana, tem todo o nosso apoio. Deputado Silvio. Obrigado, senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas. Importante esse projeto de lei que estabelece previamente os representantes, tanto do lado empregador quanto empregados, e acredito que o debate vai, com certeza, contribuir, antes de se tomar uma decisão, para o próprio bem, não só dos trabalhadores e até por conta da própria sanidade. porque, na medida que se faz um debate mais profundo de uma matéria como esta, ou seja, de um determinado assunto como esse, que é a pandemia, mas que já está numa fase bem avançada no sentido positivo, ou seja, diminuindo, mas, mesmo assim, nós não sabemos o dia de amanhã. Nós temos aí as derivações do próprio Covid, a chamada Delta, entre outras, e que no futuro pode ocasionar de ocorrer um fechamento, ou seja, um lockdown, às vezes até precipitado. e acredito que esse projeto regulamenta uma situação em que vai facilitar a tomada da decisão, não só de nossa parte, mas também por parte do governo, conforme disse o deputado Sargento Lima, é um aperfeiçoamento da própria legislação, ou seja, passa a deixar de ser um decreto e, sim, um projeto de lei, transformado em lei, torna uma situação em que vai haver o primeiro debate e aprimora certamente essa decisão. Então, vamos, evidentemente, votar favorável a essa matéria, deputado Ana. Obrigado, senhor presidente. Ainda para discutir a matéria, com a palavra o deputado José Milton Schaeffer. De maneira bem breve, presidente, apenas manifestar também meu apoio ao projeto, que tem também um viés de proteger e dar um planejamento para o setor econômico do Estado e também na questão social. E, obviamente, que cada coisa ao seu tempo, nós todos. O mundo inteiro foi surpreendido há menos de dois anos por uma pandemia que começou na China e, em março, já estava matando pessoas aqui em Santa Catarina. E tudo isso nos proporcionou também, além de custo pessoal muito grande para muitas famílias, custou a vida de muitas pessoas, mas também nos trouxe um grande aprendizado e aperfeiçoamento. Eu vejo nesse projeto o aperfeiçoamento, um projeto que vai trazer um norte também para o setor produtivo e também para o governo, para a sociedade, poder, quando tiver que ser necessário uma tomada de decisão, fazê-la com diálogo, consultando os setores e dando tempo para que cada um deles se prepare. Portanto, acho que o projeto é pertinente e nós, ao longo das próximas décadas, esperamos que não, mas devemos enfrentar, sim, outras pandemias e temos que preparar a nossa legislação para isso. Obrigado. Senhor presidente. Por gentileza, deputado Floriano. Também quero fazer uso da palavra para parabenizar a deputada Ana Campagnolo. É realmente um projeto de extrema relevância, no meu entender. Todos nós, com certeza, aqui tivemos contato com alguém que, durante a pandemia, principalmente no ano passado, acabaram sofrendo muito com os impactos do discurso Fique em Casa e depois economia a gente vê. Conheci pessoas que tinham restaurantes há 40 anos, restaurante familiar, aqui próximo dessa casa até, e que, por conta desses movimentos, desses lockdowns, muitas vezes tiveram que tirar dinheiro do bolso das suas economias e acabaram se quebrando e, hoje, não conseguem mais restabelecer a sua atividade. isso foi no estado inteiro por onde eu passei, de ver pessoas desesperadas porque não conseguiu atender os seus clientes, porque as portas foram determinadas em algumas cidades mais radicais do que as outras, depende do prefeito, que determinou muitos lugares em lockdown total. Então, eu conheci muitos empresários, até por conta da atividade do Inmetro, que eu estava presidindo até tomar posse aqui, de vários setores como organismos de inspeção, convertedoras de GNV, empresas de manutenção de extintores de incêndio, enfim, teve muitas cidades aí que realmente foi muito abrupta as medidas e colocou muita gente em desespero. Então, mais uma vez, quero parabenizar a deputada Ana por um projeto de extrema relevância para o estado de Singantarino. Obrigado. Não, havendo mais quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Com o voto do Fabiano da Luz. Inclusive o PT coligando aí nesse momento com o PSL. Discussão e votação em turno único do projeto de lei 309.8 de 2021. O autor deputado Marcos Vieira denomina Bruno Montanário, trecho entre a rodovia SC 390 e o início da comunidade de Rancho Grande, em Concórdia, até o município de Piratuba, com pareceres favoráveis das comissões de Constituição e Justiça e Comissão de Transporte e Desenvolvimento Urbano. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Discussão e votação em turno único do projeto de lei 368.8 de 2021. Autor comissão de Constituição e Justiça, altera o anexo único item 2, referente ao município de Tubarão, da lei número 16.733 de 2015, que consolida as leis que dispõe sobre o reconhecimento de utilidade pública estadual no âmbito do Estado de Santa Catarina, para alterar a denominação da Sociedade Tubaronense de Amparo aos Necessitados de Tubarão, para a Associação Tubaronense de Apoio à Família de Tubarão de Santa Catarina, parecer favorável da Comissão de Constituição e Justiça. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação. Pedido de informação 642, autor deputado Ivan Nats, solicitando ao secretário de Estado da Infraestrutura e Mobilidade informações acerca do prazo para que se efetive a conclusão das obras de implantação e pavimentação do acesso norte de Blumenau, objeto do contrato CT49-2014, firmado pela CIE. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação 643, autor deputado Luciane Carminati, solicitando ao secretário de Estado da Educação informações acerca do programa Aprendizagem na Cultura Digital. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação 644, autor deputado Sargento Lima, solicitando ao secretário de Estado da Segurança Pública informações acerca da quantidade de policiais militares e civis da ativa que estão cedidos para atuar em áreas administrativas do Estado, bem como no legislativo e judiciário. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Moções. Moção 835, autor deputado Márcio Machado, manifestando ao presidente da Petrobras repúdio ao novo aumento de 8,89% do preço do diesel. Em discussão. Com a palavra o autor deputado Márcio Machado. Obrigado, presidente. Cumprimento vossa excelência, demais deputados, deputadas, quem nos assiste nos canais respectivos. Aumento, ora, determinado imposto pela Petrobras é um golpe contra a nação brasileira, uma vez que ninguém consegue entender por que o barril do petróleo está indexado ao dólar. Nós produzimos o nosso próprio petróleo. Nós somos autossuficiente. E aí vem do nada, numa crise danada, o aumento de 8,89% no lucro gigantesco da Petrobras contra uma população que não aguenta mais um litro de gasolina que em muitos lugares chega a R$ 7,00 trabalhando com toda a logística, aumentando os custos de quem sofre mais, que é aquele povo que ganha um salário mínimo, aquele que não tem condições hoje de ter mais, como comer uma carne, ir no mercado, que tudo aumentou. Tudo aumentou. E quando você vai comprar alguma coisa que era R$ 10,00, está R$ 17,00, está R$ 18,00. Então, esses aumentos descabidos merecem uma moção de repúdio desta casa legislativa. O Estado de Santa Catarina tem que ser ouvido pela Petrobras para que realmente tenha uma atitude mais cabível. Nós não podemos estar aceitando esse tipo de ação, ainda mais contra o povo brasileiro. é aquele velho jargão, socializa os prejuízos e privatiza os lucros. Obrigado. Senhor presidente. Vai discutir com a palavra o deputado Valdir Coboquini. Quero, presidente, cumprimentar o deputado Márcio pela moção de repúdio. Acredito, deputado Márcio, que nós não vamos, a casa não vai conseguir o seu intento, mas que nós temos que reclamar, temos que reclamar. Apenas no primeiro trimestre do ano passado, deputado José Milton, Petrobras teve um lucro no primeiro trimestre deste ano, aliás, de 40 bilhões de dólares. E foi o resultado do ano inteiro, de 2020. Se no segundo trimestre tivermos o mesmo resultado, e nos subsequentes também, nós vamos chegar a 120 bilhões de dólares de lucro, deputado Márcio. uma empresa pública, cujos resultados também têm que se reverter para quem é o dono da empresa, que é o povo brasileiro. Então, eu acho que, sim, nós devemos votar a favor, esperando que a Petrobras tenha um mínimo de sensibilidade de rever essa política, deputado Alba, perversa, de que, a continuar o dólar do jeito que está, e a tendência é continuar, nós vamos chegar aonde? Contra um insumo que é o diesel e que é importantíssimo para a nação brasileira. A gasolina até, digamos, tem-se a opção, mas o diesel não tem. Os caminhões que transitam nas nossas rodovias, transportando a nossa produção em direção aos portos, em direção aos centros consumidores, não há mais como continuar. Por isso, os tratores, deputado Sopelsa, no meio agrícola, penso que o Brasil tem que ir. Eu não sei. Sinceramente, acho que tem que dar um basta a isso. Alguém tem que ter uma luz para o deputado Silvio. Vai ter que, em algum momento, isso tem que ser revisto. Senão, não sei aonde nós vamos parar. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, primeiro, ouço deputada Ada Deluca. Na sequência, deputado Ricardo Alba. Eu quero me congratular ao deputado Marços Machado, ao deputado Cobalchini e, realmente, mandar um manifesto para Petrobras. É o mínimo que se pode fazer, porque está uma vergonha. O povo está empobrecendo, porque quando sobe o diesel dos caminhões, sobe a verdura, sobe o arroz, sobe o feijão, sobe tudo, que é o que transporta, são os caminhões que são a diesel. E não podemos permanecer como estamos. O empobrecimento do nosso povo, da nossa gente, é decretar, mais do que está é a miséria. E depois vem balbúrdia, vem anarquia e não querem, mas provocam também. Petrobras, pense urgente em dar uma solução. Presidente. Questão de ordem. Com a palavra, deputado Ricardo Alba. Quero me colocar ao lado, deputado. Vou aprovar essa moção de repúdio contra esse aumento abusível de preços. A Petrobras tem que rever, sim, a sua política a nível nacional, mas não só a Petrobras. A gente vê uma alta carga tributária dos estados incidindo sobre o diesel também, sobre a gasolina, sobre todos os combustíveis. Isso reflete, como já foi falado, no custo do frete, que, por sua vez, reflete no preço, sobre tudo. Sobre, inclusive, os produtos de primeira necessidade, que estão nas prateleiras do supermercado, estado afora. E a população está pagando essa carga tributária, não só no frete, mas isso é repassado para o consumo também. E a gente está vendo o esvaziamento do poder aquisitivo da população. Então, que fique registrado aqui a necessária revisão da política dos combustíveis nesse país, mas não só por parte da Petrobras. Acho que já passou da hora do estado de Santa Catarina também rever a sua carga de ICMS. Mais 30 segundos, deputado. A sua carga de ICMS que incide no diesel, que incide na gasolina. O cidadão catarinense não aguenta mais pagar quase R$ 7,00 o litro da gasolina nos postos de combustíveis. Fica aqui o nosso registro. Presidente. Primeiro pela ordem do deputado Jair Mioto, na sequência, V. Exª. Sr. Presidente, eu quero me solidarizar aqui com o deputado Márcio e fazer aqui um raciocínio. Eu creio que para a população que está lá na ponta, deputado Márcio, talvez até nem fosse repúdio a Petrobras em si, mas a situação toda, porque como que a gente vai explicar? A Petrobras hoje está se dispondo a disponibilizar 300 milhões de reais para fazer o kit gás, para ajudar alguma coisa no gás, na gasolina, enfim. Eu acho que nós temos é que criar alternativas, porque a situação está muito ruim. O preço do gás de cozinha está mais de R$ 100, a gasolina está caro, o combustível está caro, nós temos que unir esforços, a Câmara Federal está propondo alternativas, o Senado está propondo alternativas. Eu acho que é salutar essa casa também entrar nessa briga, porque é inadmissível o que está acontecendo no nosso país, é inadmissível. Hoje, para você encher o tanque do seu carro, é R$ 300, R$ 350. Mais 30 segundos, deputado. Então, você imagina a pessoa que ganha salário mínimo, cara, o que vai fazer? Então, é um absurdo, nós precisamos entrar nessa briga, talvez, repito, nem fosse uma nota de repúdio a esse ou aquele, mas achar uma solução para que a nossa população brasileira tenha casos terríveis de gente voltando a colocar forno a lenha. Meu Deus do céu, por causa do preço do gás, nós não podemos aceitar isso num país tão maravilhoso quanto o nosso Brasil. Então, me solidarizo com o deputado Márcio, temos que achar uma solução sim para isso. Senhor presidente. Pela ordem, com a palavra o deputado Fabiano da Luz. Senhor presidente, senhores deputados, isso é resultado da política privatista que nós estamos enfrentando no Brasil. porque quando a Petrobras era brasileira, pertencia aos brasileiros e nós refinávamos o combustível aqui mesmo no Brasil, a Petrobras regulava o seu lucro, aumentou o petróleo, aumentou o dólar, diminui o lucro da Petrobras, mantém o combustível num preço estável. Agora nós fechamos as refinarias brasileiras, estamos mandando o petróleo bruto, comprando combustível no preço do dólar e os acionistas não querem saber se o combustível no Brasil está caro ou está barato, eles querem saber do lucro deles. Eles estão preocupados com eles. Então, sou favorável à moção do deputado Márcio Machado. Enquanto nós não mudar essa política privatista que só pensa nos grandes, os pequenos vão continuar sendo esmagados, infelizmente. Presidente. Presidente. Aqui. Para discutir a matéria com a palavra o deputado Ivan Nats. Presidente. O preço dos combustíveis, senhor presidente, tem uma relação internacional, a gente sabe disso, e o grande desafio do governo Bolsonaro nesse momento é recuperar o poder de compra do real. Esse é o grande problema. Nós temos que, o presidente Bolsonaro, embora tenha feito um esforço no sentido de recuperar as nossas reservas internacionais, a política internacional de equiparação do dólar ou de desvalorização do real é que precisa ser combatida. Enquanto o real ficar desvalorizado frente à moeda americana, nós não conseguiríamos controlar o preço dos combustíveis. Então, é papel, sim, do governo federal, e o presidente Bolsonaro tem se debruçado, junto com o Paulo Guedes, junto com sua equipe de governo, para fazer recuperação do poder de compra do real. O acionista da Petrobras, como disse aqui, ele é um sujeito internacional, ele quer saber quanto a empresa deu lucro, quanto vai entregar de dividendos, e é papel do governo fazer com que o preço seja aceitável para a sociedade. Então, enquanto a gente não tiver uma política nacional de valorização do real, nós vamos continuar sofrendo com o preço dos combustíveis. Sr. Presidente, obrigado. Com a palavra para discutir a matéria, deputado José Lopes. Eu também quero votar a favor da moção, até porque eu não sou favorável a qualquer tipo de aumento de impostos, mas eu acho que ainda é louvável porque a gente consegue discutir sobre como reduzir impostos, enfim. Agora, o que a gente não consegue discutir é que, na época do PT, nós tínhamos uma corrupção generalizada dentro da Petrobras. E esse dinheiro desviado a gente não recupera mais. Agora, o imposto que aumenta, hoje aumenta, amanhã a gente diminui. Isso é possível reverter. Agora, o dinheiro roubado e desviado na Petrobras, isso a gente nunca mais vai resgatar. E também, falando em refinaria, nós temos uma refinaria muito boa, potente, em alta execução e efetividade nos Estados Unidos, que é a de Pasadena. Está muito bem funcionando, porque foi um grande investimento do governo do PT naquela patifaria, aquela quincalhar, aquela coisa velha lá que não funciona, que talvez se tivesse sido uma boa compra, a gente estaria refinando um pouco mais, com valores melhores e trazendo para o Brasil com valores ainda melhores, porque daí nós estaríamos refinando. mas não, comprar aquela quincalhar, aquela coisa feia, aquela jogada às traças lá toda enferrujada e aí a gente tem um investimento e que não tem um retorno para nós. mas isso é esquecido. E aí ficam aqui colocando a culpa no governo, porque aumentou o imposto aqui, aumentou lá, de algo que foi o Temer, que fez ainda em 2014, que não foi de toda ruim a ideia da questão de balancear de acordo com o dólar, porque também teve o seu lado positivo. Mas tudo isso é debatido e pode ser mudado. O que não é mudado é o dinheiro que a gente perdeu em Pasadena e o dinheiro desviado com corrupção na Petrobras. Isso aí a gente não recupera mais. A palavra do deputado Sargento Lima. O presidente quer parabenizar o deputado Márcio Machado. E, realmente, nós temos que chamar a atenção da Petrobras em relação a isso e repudiar qualquer tipo de aumento. Nós já estamos sofrendo por isso e a gente não sofre desse mal agora há um, dois anos mesmo. R$ 241 bilhões de reais. R$ 241 bilhões de reais. Foi isso que a política de petróleo do governo PT consegue ultrapassar os números da própria Operação Lava Jato, que foi conhecida como o maior ato de corrupção da história da humanidade. Jamais, jamais imagine você conseguir ultrapassar os números do maior ato de corrupção da história da humanidade. Essa conta uma hora vai chegar. Falei disso em relação às indenizações da própria Eletrobras, que nós iríamos pagar essa conta no futuro. Agora, soma-se isso. As contas do passado estão chegando, elas estão chegando e batendo na nossa porta. Felizmente, nós temos uma perspectiva muito boa de futuro, até porque as pessoas agora estão começando a ler mais, a se interar mais, a ter mais noção daquilo que fazem quando vai até a urna. Não há mal que sempre dure, deputado Márcio. Nós temos que mostrar o nosso repúdio, sim. Mais devagar nós vamos mudar tudo isso. Isso vai passar, como eu tenho reforçado em cada um dos meus discursos. Isso, com a mais absoluta certeza, eu não tenho dúvida de que tudo isso vai passar. E um dia nós vamos nos lembrar disso e falar assim, graças a Deus, nós elegemos um presidente que estava realmente preocupado com o projeto de governar um Brasil que vai caminhar rumo ao seu devido lugar, que entre em um lugar de destaque entre as grandes nações, pensando como um país de primeiro mundo, e não remar investido em países vizinhos, como foi feito. Nós tivemos essa semana, nós tivemos no dia de ontem a oportunidade de saber como é viver em Cuba, ficar seis horas sem contato com o mundo exterior. Então, nós vemos como é que isso é um retrocesso. De vez em quando é bom a gente passar por esses apagões para a gente ver como é ruim viver num sistema político que não condiz com a nossa sociedade, com o querer da nossa sociedade. Muito obrigado, presidente. Presidente. Ainda para discutir a batéria, com a palavra o deputado Bruno Souza. O deputado colocou fogo aqui no debate. Isso é bom porque esse plenário debate ideias e isso é a função desse parlamento. O parlamento é parlar também. Mas, depois dizem que a gente pega no pé quando fala que o PT queria transformar o Brasil numa Venezuela, porque, pelo depoimento, pelo que eu ouvi aqui hoje, acredito que o sonho de alguns era ter o Brasil uma empresa petrolífica como a venezuelana, como a PDVSA, que hoje é um espectro, é uma sombra do que foi no passado. Depois que o governo tomou conta e começou a usar de forma política e não gerencial, não voltado para o mercado, aquela empresa é um espectro do que foi um dia. Produz uma fração do que já produziu. Conseguiram tornar uma das empresas mais eficientes, mais produtivas do mundo, em um antro de improdutividade, que hoje eles têm dificuldade para tirar uma gota de petróleo lá e tiram a um custo altíssimo. Vale dizer também que o Brasil nunca foi autossuficiente refino. Meu Deus, isso nunca aconteceu no Brasil. O nosso problema não é a produção de petróleo, é o refino. Nós não refinamos, então pagamos aqui o preço do refino importado. O preço da gasolina que nós pagamos, o diesel, é o preço do combustível importado. E é curioso esse nosso estatismo tacanho, que tem algum fetiche com tudo, ser estatal. Eu fico imaginando, ué, então por que será que nos Estados Unidos, que tem dezenas de empresas privadas, a gasolina, o diesel, o combustível, custa um terço do que custa no Brasil. Lá são empresas privadas. E é assim, lá é barato, porque tem mercado, tem concorrência, tem empresa privada gerando riqueza e produzindo com eficiência. Aqui no Brasil não. Nós temos monopólio, nós temos ainda algo que está com uma perna lá e uma perna cá, uma empresa que é privada e não é, e é estatal. E temos um monopólio ainda que impede com que nós tenhamos os incentivos da concorrência. Então, é claro, é curioso, nós temos um combustível caro. Além disso tudo, nós temos uma tradicional irresponsabilidade fiscal brasileira, porque isso tem uma coisa que mostra a nossa brasilidade, é a nossa irresponsabilidade fiscal, a forma como nós não conseguimos lidar com o nosso orçamento. Como nós temos um déficit orçamentário, o real se desvaloriza, o dólar vai nas alturas, nós pagamos preços de importação no combustível refinado, o que acontece? A gasolina explode. Então, enquanto nós não mudarmos justamente essas nossas manias brasileiras, esses nossos apegos a ideias já que morreram no resto do mundo, nós não abrirmos mercados e investimos em iniciativa privada e ingerir bem no nosso orçamento, o preço da gasolina vai ser alto. Ainda para discutir a matéria com a palavra a deputada Luciana Carminati. Quero cumprimentá-lo, presidente, deputados e deputada. É muito bom a gente fazer um debate sobre esse tema, porque eu não sei quem está feliz com a gasolina a R$ 6,00. Eu gostaria que a gente voltasse o tempo em que a gasolina era R$ 2,00, R$ 3,00. Mas também quero dizer que não é apenas uma questão de dolarização ou de comparação com o mercado internacional. É uma política econômica, pensada, estruturada, decidida. Não é verdade que está todo mundo mal com o preço do combustível. Os acionistas estão muito felizes, R$ 42 bi, R$ 42 bi agora. Então, tem gente ganhando com o valor do combustível elevado que os coitados estão pagando, que muitas vezes deixa o veículo na garagem e vai de bicicleta ou vai a pé, porque não tem mais condições de honrar com esse preço alto. Eu quero dizer que, às vezes, fico me perguntando que tem gente que não vive sem o PT mesmo. Não consegue viver sem o PT. Faz seis anos, Lima, seis anos que nós saímos do governo e vocês não sobrevivem sem o PT. Vocês deixam nós sempre vivos. É muito amor, né? É amor por nós. Não conseguem fazer uma fala sem falar do PT. Parece que nós estávamos até o ano passado governando. seis anos. Poxa, mas ou o presidente é tão incompetente que não serve para nada e aí devolvo o cargo ou está fazendo o quê que não consegue? Para que que tu assume uma presidência? Se é para falar mental ou passado, né? O sujeito que olha para trás, mas a culpa é do outro. É que nem o sujeito que tem problema em casa e diz que a culpa é do vizinho e não consegue resolver o problema que tem. Não. Mas, presidente, para quê? Era muito problema. Vai ser competente? Coloque uma política econômica eficaz onde baixe o preço do combustível. Nós vamos aplaudir. Nós, do PT, que vocês não esquecem, nós vamos aplaudir também o que vai baixar. E aí eu quero dizer que tem gente que eu acho que está ainda no passado. A Guerra Fria terminou, gente. Ninguém mais está brigando por capitalismo, socialismo e comunismo. Vocês pararam no tempo. Pararam no tempo. A Venezuela, nós ficamos três mandatos, eu diria, no governo federal. Nós nunca fizemos apagão, agora tem apagão. Agora, no governo Bolsonaro, tem apagão. E ficam falando da Venezuela, ficam falando do passado. Vamos se respeitar, né? Eu acho que a gente tem muito que trabalhar e eu desafio aqui o governo, se é bom, que diminua o preço do combustível. Senhor presidente. Um dia a conta chega, presidente. Com a palavra, deputado Adrianinho. Pela ordem, senhor presidente, apenas para registrar aqui a presença do nosso prefeito de Guarujá do Sul, Claudinho, do Partido dos Trabalhadores, que nos ora com a presença sem nós, assim. Nesta oportunidade. E cumprimentar também nosso vice-prefeito, Noé, também que está presente aí com comitiva de Guarujá do Sul. Sejam bem-vindos nesta casa e contem aí com os deputados também para as demandas. Um abraço. Senhor presidente. Ainda para discutir com a palavra, deputada Ana Campagnolo. Quase que eu pedi uma questão de ordem aqui, porque a deputada mencionou história, que nós não devemos viver de história. Eu acredito que a política se faz, sim, com história. E dizer que um governo de seis anos atrás já não tem efeitos sobre a política econômica do Brasil. Enquanto os deputados falavam, eu abri uma notícia aqui. Achei bem recente, inclusive, foi publicada no dia 21 de fevereiro de 2021, foi publicada esse ano. E o jornalista aqui, a jornalista, dona Graziella Valente, eu nem tenho muita afeição, vocês veem que eu geralmente não elogio matérias publicadas em grandes veículos, mas olha só o que a Exame publicou. A política de preço da era Dilma custou 100 bilhões, mais do que toda a Lava Jato. A crise financeira da estatal, que fornece gasolina, de 2015 foi produto de anos de superinvestimentos e caixa reduzido, devido ao congelamento dos combustíveis. Então, olha só, o discurso é muito simples. Eu até já pensei, eu vou ligar para o presidente Bolsonaro e vou dar uma dica para ele. Ô, presidente, por que o senhor não faz tudo igual ao PT? O povo fica feliz, o povo não entende de macroeconomia, de microeconomia. Por que o senhor não congela o preço do combustível? Porque foi isso que a presidente Dilma fez. E falando em história, é importante falar de história? Imagina os senhores no parlamento dizer que não tem que falar de história um negócio desse. Ou seis anos atrás já não é importante? Pelo amor de Deus. Bom, vamos lá. A presidenta Dilma e outros partidários dela, co-religionários do PT, gostam muito dessa política de congelamento de preços. Os senhores não lembram que na última tentativa de reeleição dela, antes do impeachment, que tem a ver com uma pedalada fiscal, que tem a ver com economia, que tem a ver com história, antes do impeachment, naquela campanha, ela inclusive queria congelar preço de luz. Lembram disso? Não ia aumentar a luz, não ia aumentar nada. Mas subsidiou. Subsidiou, exatamente. E quanto que custa? Custa que agora o presidente Bolsonaro tem duas opções. Ele vai copiar esse tipo de política e deixar a população um pouco mais satisfeita, ou vai ter que lidar com as consequências. Agora, dizer num parlamento que seis anos atrás não é história e não afeta a economia, pelo amor de Deus, o PT roubou tanto dinheiro que eles têm condição de fazer a maior campanha política no ano que vem. Eles têm mais dinheiro. Eu fiz a minha campanha com sete mil reais. Sete mil reais. Fiz a campanha com sete mil reais. Eu acho que o PT vai ter condições de lançar mais ou menos umas cinquenta mil a campanha no ano que vem. Com a quantidade de dinheiro roubado que, como já diria o José Dirceu, não roubei para mim. Para que ele roubou? Roubou para o partido. Então, não esqueçam. E dizer que esquerda e direita não têm nada a ver, tudo tem a ver com esquerda. A esquerda desvia dinheiro, faz petrolão e mensalão para impedir a direita de chegar no poder. E a direita se debate para tentar ganhar da esquerda sem ter desviado esses mesmos 200 bilhões de reais. É uma luta. Questão de ordem, presidente. Eu fui citada e eu gostaria de... Mais de 30 segundos para concluir, deputada Ana Campagnolo. Vossa Excelência tem o direito por questão de ordem. Primeiro que eu não falei que não se considera história. Vossa Excelência interpretou e colocou palavras onde eu não disse. Eu não falei que não se considera história. Eu disse que socialismo e capitalismo era o resultado do debate da Guerra Fria. Nós não estamos mais na Guerra Fria. Terceiro lugar. Vossa Excelência tem o prazo para provar que nós do PT... Eu também sou PT. Eu sou PT. E na sua fala a senhora generalizou todo mundo. A senhora tem o prazo para provar isso até a semana que vem. Onde é que nós do PT aqui, eu, Fabiano, Adrianinho, Padre Pedro e Sareta, roubou e teve campanha milionária e aonde vai ter? Porque quando eu faço generalizações, eu incluo todo mundo. E as minhas contas, que não é de um mandato... Eu tenho dois mandatos como vereadora e três mandatos como deputada estadual. As minhas contas estão lá. Então, Vossa Excelência precisa se retratar sobre essa fala, porque eu acho que ela é extremamente inadequada. Sr. Presidente, questão de ordem? Questão de ordem, deputada. Primeiramente, deputada Luciane, generalização é para isso mesmo, é para generalizar, não é para totalizar. Então, primeiro, começando por esse termo. Genericamente, sim, digo e repito, para mim, todo petista genericamente é corrupto em algum âmbito. E não necessariamente no econômico. Para mim, pode ser um corruptor de valores. E não tenho problema nenhum em dizer isso. Se eu tiver que peitar numa comissão de ética, vou continuar a defender. Inclusive, a senhora pode não ter sido beneficiada diretamente, mas provavelmente indiretamente foi, sim, beneficiada pelo grande esquema de corrupção do PT, que não envolveu somente o PT, mas a grande maioria dos partidos políticos desse país. E, para quem não viu, nós temos aí laudas, mais de 5 mil. Depende do processo do Lula que você abrir, você vai ver a quantidade de laudas. 5 mil, 10 mil, 15 mil laudas indicando quais eram os partidos e os esquemas beneficiados. E se um partido é beneficiado por um esquema de corrupção, todos os seus políticos são. Porque um partido faz legenda, faz coeficiente eleitoral, faz propaganda, faz bandeira, faz santinho. Então, quando um partido se locupleta do dinheiro público, todos estão se beneficiando dentro daquele partido. Obrigada, senhor presidente. Não vai mais quem quiser discutir. Para encaminhamento de voto? Não. Não tem? Não, que não vai ser encaminhamento de voto, deputados. Encerrada a discussão em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Moção 836, autor, deputado Andrianinho. Apelando ao governador do estado pela manutenção do Cazep no município de Xancherê. Em discussão. Deputado Mauro. Presidente. Deputado Marcio Sopelos. Eu quero consultar o deputado Adriano. Deputado Adriano, eu também tenho conhecimento da intenção de fechar, do governo fechar o Cazep em Xancherê. E queria consultar a vossa excelência se posso fazer parte e assinar junto com vossa excelência esse requerimento. Porque acho importante que o Cazep em Xancherê continue com o seu trabalho, continue funcionando pela importância que ele tem lá. E sei dos jovens que ele está atendendo lá e tentando fazer com que essas pessoas possam voltar a conviver com vida digna e justa junto à sociedade. Obrigado, deputado. Senhor presidente. Senhor presidente, é o deputado Jair Miuto. Deputado Jair Miuto, vossa excelência quer discutir a matéria? Sim. Tenha bondade. Presidente, deputado Adriano, quero somar-me aqui a vossa excelência também nesse pleito. Também fiz contato, conversei, nossa assessoria lá tem acompanhado de perto esse caso. E também já fiz algumas articulações com o governo do estado e realmente está uma situação difícil em função do número de pessoas atendidas e o número de funcionários disponíveis, o que acaba trazendo um problema de gestão. Não, mas eu creio que esse setor tão importante, essa juventude que está sendo acolhida e ressocializada não pode ser penalizada por isso. Embora a intenção do governo é deslocar para Chapecó, para outros lugares, mas quero me somar aqui com o seu pedido. e dizer que nós estamos juntos também nessa batalha, eu acho que é importante o governo do estado achar uma solução para não abrir mão desse polo tão importante para a ressocialização desses adolescentes, que são muito importantes aí, que a sociedade possa tratá-los e recuperá-los e atendê-los e dar toda a assistência. Então, me somar com o vossa excelência, nossa assessoria está acompanhando esse caso também. Parabéns por levantar essa bandeira. Com a palavra o autor, deputado Adrianinho, mas antes vamos ouvir o deputado Floriano. Só, Adrianinho, eu não estou a par desse assunto. Qual que é a justificativa para retirar lá o Cazep de Xancherê? Pode me informar? Senhor presidente, colegas deputados e deputadas, agradeço aqui ao Sopelsa e ao Mioto pelas considerações também por estar junto nessa caminhada. É um importante debate, tendo em vista aqui o Cazep de Xancherê, por muitos anos já vem prestando um trabalho de excelência na ressocialização, deputados, dos jovens, dos adolescentes, nas medidas sócio-educativas. No entanto, a justificativa, deputado Floriano, que o Governo do Estado tem é justamente pelo custo da manutenção do espaço, tendo em vista que, por obrigação da legislação federal, deve-se ter uma equipe mínima de 27 profissionais das mais variadas áreas para que se possa atender à demanda e à política pública estabelecida pelo Cazep. O custo gira em torno de 116 mil mensais e o atendimento gira em torno de 3 adolescentes mês. No entanto, a nossa luta e a nossa defesa e o debate que nós viemos fazendo é justamente pela política pública e deva continuar existindo nos municípios e que não se fechem as portas. Porque por muito tempo nós, inclusive no Oeste, sofremos, senhor presidente, com o fechamento de muitas portas do Estado. E por isso que nós precisamos cada vez mais lutar para que essas portas permaneçam abertas, especialmente nesse espaço, que talvez seja a última possibilidade que esses adolescentes tenham de poder se ressocializar e poder conviver novamente com a sociedade. Então, o pedido que nós fizemos dessa moção de apelo chega até o Governo do Estado, por mais que já tenha uma decisão, deputado Mioto, já encaminhada, deputado Fabiano Luciano, do Governo do Estado, ainda o grito faz jus nesse momento para que o Estado se sensibilize e possa, quem sabe, reverter essa situação e rever essa posição. Até porque são 27 profissionais também que estão lá atuando dia após dia e que também ficarão em descoberto nesse momento. Então, o nosso apelo e apoio aí também, peço apoio aos colegas deputados para que também possam votar favoráveis a essa moção. Deputado, obrigado. Deputado, e que esses funcionários também, por serem terceirizados, vai ser perda de trabalho, mais gente desempregada. Então, é um problema que vai trazer mais problemas ainda. Doutor Vicente, caro preso. Sr. Presidente, senhores e senhores deputados, eu fui presidente da Comissão de Proteção aos Direitos da Criança e do Adolescente no primeiro mandato e eu sei o que o nosso amigo deputado Adreninho está falando. Realmente, na hora de algum problema maior com algum desses jovens que precisa ser ressocializado, a justiça, ela entra em pânico. Ela entra em pânico porque não tem lugar para onde encaminhar. E, principalmente, se for uma menina. Tem poucos lugares que absorvem esses adolescentes e eu tenho certeza de que essas estruturas poucas no Estado, elas cumprem o seu papel social com uma relevância muito grande. Agora, eu me lembro que eu visitei vários deles. Visitei em Lages, visitei em Chapecó, visitei em Joinville, aqui em São José. E o problema era sempre o mesmo. Falta de efetivo e isso sobrecarrega as pessoas terceirizadas, mas principalmente as pessoas de carreira que lá trabalham, sufocando, muitas vezes, emocionalmente, essas pessoas que trabalham ali. Então, quando a gente ouve o fechamento de uma estrutura, a gente entra realmente numa situação de apreensão. Tomara que o governo possa, se não rever, saber para onde esse pessoal possa ser encaminhado sem mais dificuldade. Em princípio, a gente é a favor, vou votar a favor dessa moção, mas fica aqui o alerta para toda sociedade que nos ouve aí que nós temos que, sim, saber e direcionar essas crianças para esses jovens para a ressocialização. E que maneira é que ficar mais adequada todos os métodos e todos os meios de controle que a sociedade tem para verificar, em loco até, qual é a taxa de acerto, enfim, o que se espera de todos esses jovens. Muito obrigado e estou junto, deputado. Não havendo mais quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Discussão e votação da moção 837, eu estou, deputado Floriano, apelando ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, pela revogação da prisão do professor catarinense, Márcio Giovanni NIC. Em discussão. Senhor presidente. Com a palavra, deputado Fabiano da Luz. Eu sempre falo do cuidado e da preocupação que a gente deve ter com essas moções quando você está interferindo em outros poderes. E esse professor catarinense, Márcio Giovanni NIC, ele apenas publicou, citou o prêmio pela cabeça dos ministros do STF. Acho que nós aprovarmos uma moção dessa em nome da Assembleia Legislativa é uma interferência muito pesada em uma decisão que é do STF, que não é nossa. Eu julgo que isso, para a imagem aqui da casa, pode pegar muito mal. Por isso, eu quero votar contra essa moção. Solicitação de quórum, presidente. Primeiro ouço o deputado Márcio Machado. Na sequência, peço a assessoria que abriu o painel para que possamos fazer verificação de quórum. Obrigado, presidente. Esse professor é de Otacílio Costa, cidade vizinha da minha, de Lages. E a gente estava conversando com outros colegas e umas atitudes bem complicadas, tipo, eu vou bater no vereador. O vereador, se for abrir brotinho de ocorrência, chegarei junto com o vereador e eu vou bater no vereador. E o que foi colocado, que tinha cabeça a prêmio do ministro. Então, a gente precisa, assim, reduzir um pouco os roupantes e respeitar um pouco mais as instituições, mesmo eu não concordando uma decisão. Então, após a questão da verificação de quórum, eu vou fazer minha votação também contra essa moção, porque respeitando o direito de expressão, a gente também precisa respeitar a não balbúrdia, a não bagunça, a não confusão. Porque quando eu levo as pessoas ao erro, quando eu levo as pessoas que eu tenho que bater numa pessoa e que tem que perseguir todos os políticos, eu escutei a fala dele. Todos os políticos devem ser perseguidos e nós não vamos aceitar isso, sabe? Então, me assusta essas inquisições que levaram pessoas à morte porque não concordavam com isso ou com aquilo ou porque uma pessoa ia na floresta, pegava uma planta, fazia um chá, era bruxa. Isso nós tivemos na humanidade, esse momento de obscurantismo. Então, eu fico muito receoso com essas moções, com todo o respeito ao deputado Floriano, que é o papel do legislador buscar essas questões importantes, mas eu vou me abster, vou votar contra e vou também, o quórum, vou justificar aqui também. Obrigado. Senhor presidente? Sim, deputado Floriano. Tem que verificar a questão do quórum, sim. Em relação ao professor, eu recebi a ligação da esposa dele, então, por isso que a gente se solidarizou. Um pai de família, três filhos, os pais idosos, no calor da emoção, numa live de TikTok, ele, de certo, nem imaginava a repercussão que isso ali ia ter. Realmente, ele usou palavras duras, mas até onde eu tenho conhecimento, querer, muitas vezes, assim, imaginar, pensar ou até falar, de repente, querer matar alguém, ah, eu estou com raiva do fulano lá. Isso aí é muito questionável. Então, a minha crítica e até o meu apelo aqui, em relação a esse catarinense, isso eu já falei em outros momentos, é um caminhoneiro que está com uma idade de prisão, conheço a família dele, já estive na casa dele, tenho um filho recém-nascido, inclusive, agora. Esse professor, daqui a pouco, então, nós mesmos aqui, teremos que cuidar muito do que nós falamos, em relação a outros poderes. Deputado Daniel Silveira está até hoje preso. Então, assim, uma forçação de barra, a independência, a harmonia entre os poderes, isso já acabou faz tempo. Isso que nós estamos vendo está acontecendo lá na nossa Suprema Corte. Não tem independência, não tem harmonia. Prende cidadão de bem, prende pai de família por, às vezes, um discurso acalorado, com todos os problemas que ele está vivendo, desempregado, enfim, e solta bandidos, como a gente viu, falei outro dia, soltando líder de facção de PCC, soltando mula com 180 quilos de cocaína, porque não vê perigo no cara. Então, assim, essa casa, a gente também tem que ter essa reflexão. É um catarinense, tempos atrás, governo da Dilma, buscar amparo lá fora, em outros países, porque traficante brasileiro caiu lá e estava sendo, muitas vezes, tendo uma pena dura naquele país e foi ser feita intervenção fora do Brasil por um traficante. Então, cabe a nós, sim, como eu falei anteriormente, é um pai de família, é uma mãe que me procurou, e aqui nós não estamos fazendo nenhuma crítica dura ao STF, é um apelo. O STF lá, seja o Alexandre de Moraes, vai acatar ou não, não vejo como um desrespeito nosso àquele poder. Obrigado. Não temos quórum para deliberar as demais matérias, essa presidência retira esta e as demais matérias da pauta de hoje. Esta presidência comunica que defere os seguintes requerimentos, requerimento 1729 a 1731, 1733 a 1743. Esta presidência comunica e encaminhará os destinatários, conforme determina o regimento interno, as seguintes indicações. indicações 2040 a 2056. Fim da ordem do dia, passamos às explicações pessoais. Pelo tempo de até 10 minutos, consulto o deputado Adrianin, se desejo fazer uso da palavra. Sr. Presidente, senhores e senhoras deputados e deputadas, boa tarde a todos que nos prestigiam também pelas redes sociais, pela TVA. Senhores deputados, hoje venho até esta tribuna para falar sobre um assunto que é recorrente nesta casa, que já vários deputados já fizeram o debate nas sessões passadas, com relação à situação das nossas rodovias, sejam elas BRs ou SCs, de competência do governo federal ou de competência do governo do Estado de Santa Catarina. E não poderia ser diferente nós que viemos do oeste catarinense, que pegamos a estrada todos os dias, sabemos das dificuldades que o cidadão catarinense tem enfrentado para andar nas nossas rodovias, especialmente para escoar a produção do nosso grande oeste, para chegar até o litoral, para poder chegar até os demais estados, e especialmente pela BR, que é a espinha dorsal da economia do oeste catarinense, que é a BR-282, que tem sofrido as consequências do descaso e da falta de investimento do governo federal nos últimos anos. E que agora gostaria até que a assessoria passasse um vídeo que nós recebemos para os senhores e senhoras acompanharem a situação em apenas um trecho da BR-282, da Irani, a Ponte Serrada. É buraco em cima de buraco. Esse vídeo foi nos encaminhado na semana passada, na quinta-feira. Na sexta-feira, no retorno, a região também passei por esse local e realmente está intransitável. Encontrei, inclusive, caminhões câmera fria, com pneus estourados na beira da BR, caros com pneus estourados, porque a situação está caótica. Os caros têm que desviar os buracos e ir quase para o acostamento, quase fora da pista, ou ir na pista contrária para poder desviar os buracos desta importante rodovia que sofre com o descaso e com falta de investimentos do governo federal. Sabemos, já foi falado aqui, o nosso líder de bancada, o deputado Fabiano da Luz, já explicitou na última semana que os últimos investimentos realizados pelo governo federal na região foram ainda no governo Dilma, que se fez a duplicação da BR-202 no trajeto de Xancherê, a duplicação do trecho de Lages e o acesso a Chapecó. E que nesses últimos anos, inclusive, agora nos últimos dias, mais um descaso do governo federal onde não encaminhou recursos para o estado de Santa Catarina. O governo federal arecada em torno de 60 bilhões de reais por ano advindos de Santa Catarina. Mas qual que é o retorno para o nosso estado para poder garantir que essa rodovia, que é o eixo central do desenvolvimento da logística do Grande Oeste, possa ter o atendimento adequado? Por outro lado, senhor presidente, senhores e senhoras deputadas, o governo do estado está fazendo o papel do governo federal, colocando aí quase 500 milhões de reais para a recuperação das rodovias federais em Santa Catarina. E aí, com esse investimento que o governo do estado faz, que não é de sua competência, ele o deixa de fazer investimentos nas SCs. E estive aí nos últimos dias também fazendo o roteiro em várias cidades do nosso estado, especialmente no Planalto Norte, região do meio oeste catarinense, onde nós verificamos algumas rodovias que estão em situação precária. e essas rodovias de competência do governo do estado de Santa Catarina, a exemplo da SC 477, Canoinhas, Major Vieira, Papanduva, a SC 155, que liga os municípios de Xancherê, Seara, a Chavantina, Bom Jesus e Abelardo Luz, a SC 283, que liga os municípios de Concórdia, Seara e Chapecó, e a SC 480, que liga os municípios de Xancherê a Bom Jesus. A falta de investimento nessas localidades tem causado prejuízos muito grandes para esses municípios, inclusive desestimulando possíveis investimentos nessas regiões que são importantes na matriz econômica do estado de Santa Catarina. Por isso que nós estamos apresentando aqui, nas próximas sessões, diversas indicações para que tanto o DENIT, a responsabilidade do governo federal, quanto o DINFRA e o governo do estado possam fazer as intervenções e as melhorias necessárias nessas importantes vias de escoamento da produção e de trânsito do nosso povo, especialmente na região do Grande Oeste Catarinense, que está mais do que na hora de ser atendido. Segundo, também falar a respeito das rodovias, estamos apresentando algumas proposições do que diz respeito à supressão da vegetação das árvores nas margens dessas rodovias, tanto as SCs, deputado Berlanda, quanto as BRs. Por que deste pedido? Nós temos acompanhado aí, muitas vezes, os temporais que acontecem, as quedas de árvores que acontecem nas rodovias. Muitas dessas árvores estão já mortas, praticamente, e acabam ocasionando muitos transtornos, inclusive alguns acidentes na nossa região. Então, o pedido que nós estamos fazendo ao DENIT, para que possa desenvolver uma política pública ou de infra também, de suprimir estas árvores que estão na margem das rodovias de Santa Catarina e também nas BRs que é de competência federal. E que essas árvores, aquelas que têm muito pinos, muito eucalipto, possam ser encaminhadas para os municípios onde existe a abrangência dos municípios nessas rodovias, para fins aí de habitação popular, para fins de projetos de interesse social, bem como, deputado Caro Prezo, para também as famílias que no inverno sofrem a dificuldade do frio, a lenha que será produzida possa ser direcionada para famílias de baixa renda nesses municípios também. Então, o pedido que nós estamos apresentando nos próximos dias para que tanto o governo do Estado quanto o governo federal possam fazer esse projeto de limpeza e consequente destinação dessas árvores também para essas entidades, para as prefeituras destinar também as pessoas de baixa renda. para prevenir possíveis acidentes e transtornos que podem ocorrer nessas rodovias. Também, senhor presidente, colegas deputados, deputadas, gostaria de finalizar a minha fala trazendo aqui nessa semana, dia 1º de outubro, se celebra o Dia Nacional do Idoso, onde temos que também fazer esta menção importante, até porque todos nós, mais cedo ou mais tarde, chegaremos a idade avançada e queremos chegar com muita saúde, com os direitos preservados e por isso que gostaria de reforçar a importância desse dia. Essa data foi estabelecida pelas organizações das Nações Unidas em 14 de dezembro de 1990 e adotada no Brasil em 2006. A data surgiu justamente com o objetivo de divulgar os direitos e as garantias do idoso, estabelecidos pelo Estatuto do Idoso e conscientizar a população sobre a importância do idoso como fonte de experiências para a construção de uma sociedade mais inclusiva. A nossa população de idosos verdadeiramente é uma população muito vulnerável. Nós estamos a cada dia mais aumentando a nossa população e precisamos efetivamente criar condições para essa nova realidade que nós vamos viver como já vivem as nações mais desenvolvidas do mundo que envelheceram nos últimos anos. A importância que é termos esse espaço para refletir, para pensar, para discutir, para elaborar, para olhar o nosso povo com mais idade. No entanto, além dos direitos que muitas vezes não são respeitados, temos dados preocupantes em relação à violência contra a pessoa idosa. Em 2019, para os senhores e senhoras terem uma ideia, as denúncias de violência contra pessoas idosas representavam 30% do total de denúncias de violações dos direitos humanos recebidas pelo DISC-100, o que somava em torno de 48.500 registros. Em 2018, no ano anterior, o serviço do DISC-100 recebeu 37.400 denúncias de crimes contra idosos. No final do ano passado, com o isolamento social imposto pela pandemia do Covid-19, o número observado em 2019 aumentou 53%, ou seja, passou para 77.180 denúncias. No primeiro semestre de 2021, DISC-100 já registra mais de 33.000 denúncias de casos de violações de direitos humanos contra o idoso no país. Infelizmente, esta é a realidade onde os idosos sofreram muito com a pandemia, onde foram os mais acometidos, inclusive, com as mortes nesta pandemia, deputado Marcio, e que continuam sofrendo, inclusive, com a violência acometida, inclusive, por os próprios familiares que não respeitam a velhice, a maioridade das pessoas que tanto contribuíram com a formação do nosso povo, com a formação do nosso Estado e das nossas cidades. Por isso, mais do que nunca, nós precisamos, enquanto parlamentares, enquanto Assembleia Legislativa de Santa Catarina, enquanto governo do Estado, cuidar e dar mais atenção e efetivar as políticas públicas aos nossos idosos. Muito obrigado, senhor presidente. Um abraço. Obrigado, deputado Adrianinho. Próximo deputado inscrito, doutor Vicente Carropreso. Vossa Excelência terá 10 minutos, deputado Vicente Carropreso. Boa tarde, senhor presidente, senhoras e senhores deputados. Hoje é um dia muito especial para a Vila Itopava, o lugar mais alemão de Blumenau. Deus lhe, lá fala um alemão ferrado. E por que eu estou dizendo isso, para o distrito da Vila Itopava? Porque hoje assume uma cadeira na Câmara de Vereadores o amigo Rolf Bublitz, que por um mês vai desempenhar as funções. Os Bublitz são tradicionais no ramo de alimentação. Tanto o seu irmão, o Erno, ex-intendente da Vila Itopava, já falecido, um dos fundadores do PSDB, e agora o Rolf assumindo essa cadeira. Eu tenho certeza de que ele vai desempenhar um belo trabalho e vai representar a contento a Vila Itopava. Se não conhecem, é na estrada, nas 608, entre Blumenau e Massaranduba. Ali fica essa pequena vila, mas de grande valor. eu queria também dizer a todos que hoje eu tive uma visita importante, eu não os conhecia, o pessoal, o tenente-coronel Lúcius e também o major Sommer, Sommer, do BOP. A gente não sabe, muitas vezes, não conhece essas figuras emblemáticas da história, que, na realidade, eles estão ali para defender a vida. são pessoas extremamente equipadas, armadas, mas eles estão escalados a todo instante, a todo minuto, para resolver problemas de arrombamentos, de roubo com pessoa que é tomada como refém e assalto a banco. E eu soube que o tenente-coronel Lúcius foi, e o comandante do BOP, que é composto de 70 pessoas, um efetivo de 70, foi ele que desarmou as bombas deixadas para trás das pessoas que fizeram aquele estrago em Criciúma recentemente. Então, nós precisamos equipar cada vez mais esse pessoal que presta um relevante serviço para a nação, pois eles treinam muita gente aqui e treinam também a polícia militar. Então, fica aqui registrado o meu grande abraço ao BOP de Santa Catarina. Por outro lado, falei agora de segurança, falei de política, eu quero falar um pouco de política de prevenção de saúde. Todos vêm aqui, esse lacinho representa um trabalho muito grande das redes femininas, das redes femininas de combate ao câncer. Nós estamos no outubro rosa e todo ano a gente conversa para saber como é que estão os nossos amigos e amigas no trabalho de prevenção de saúde. Quando a gente fala como é que está você, você tem caminhado, você tem ido ao médico regularmente, você tem feito os seus exames, mas se tem algo que ficou emblemático é o trabalho voluntário das redes femininas de combate ao câncer espalhados aí pelo nosso Estado e pelo Brasil. É um local de gente séria, como eu disse, de gente voluntária e que presta um serviço muito importante para as prefeituras aí do nosso Estado. Eu fiz questão de algumas fazer até emendas, como é o caso de Jaraguá, de Blumenau, de Guaramirim e também de Rio Negrinho, para que eles pudessem de alguma maneira melhorar ou a área física ou em carros ou mesmo em equipamentos no uso do dia a dia. E é importante, é importante a gente reconhecer cada vez mais a prevenção, a mamografia anual. Falar em mamografia anual no ano de 2014, por uma decisão equivocada do Ministério da Saúde, foi, não foi incluído mais dentro dos exames preventivos do SUS, com direito, para que fosse realizado dos 40 aos, dos 50 aos 69 anos, a mamografia de controle preventiva. Então, depois de uma audiência pública aqui realizada no ano de 2016, nós fizemos, então, uma justificativa para o Ministério, que em 2017 reviu, e nós agradecemos até hoje, porque justamente é uma faixa de idade onde tem muito câncer para ser detectado. E todos nós sabemos que quanto mais precocemente nós detectamos, mais chance as mulheres têm de poder chegar à cura desse problema, que é um problema, assim, terrível, porque de cada 10 mulheres, uma vai desenvolver algum tipo de tumor de mama. E é uma situação grave. Nos Estados Unidos, 60% das mulheres chegam em fase inicial e conseguem uma taxa de sucesso muito grande. Não é, no Brasil, uma taxa muito menor que preocupa. então, se tem algo que a gente pode fazer pelas nossas amigas, é dizer, é fazer a seguinte pergunta, você já fez a sua mamografia? E a gente sabe que esse ano foi um ano danado, só para se ter uma ideia, senhor presidente, um milhão de mulheres deixaram de fazer o seu exame devido à COVID, devido a essa pandemia. Então, é a hora de todas elas e nós mesmos como agentes públicos estimularmos para que as pessoas, elas possam fazer esse gesto para com as famílias delas, para com elas e com a sociedade, fazendo a prevenção, a detecção precoce e a gente poder seguir adiante com índices melhores de taxa de sucesso no tratamento desse problema que afeta tanta gente. E, principalmente, as mulheres. As mulheres, por sinal, elas estão, há alguns anos atrás, décadas atrás, era raro a gente ouvir de mulher ter AVC, principalmente infarto miocárdio. Hoje em dia, representa um 48% das mulheres que têm infarto miocárdio. Então, é quase empate, já, não tem mais aquela... Isso pelo envolvimento da mulher, pelo desempenho econômico da mulher, mulher sai mais e tem praticamente quase todas as profissões que os homens também têm. E também um estresse muito maior. Por isso, essa taxa grande. E a gente apela para que as mulheres e que até a rede feminina de combate ao câncer, que faz um trabalho não restrito apenas à detecção do câncer de mama, que ela possa estender o seu braço, a sua preocupação, para que todas as mulheres, elas se preocupem integralmente com a sua saúde. Muito obrigado. Obrigado, deputado Vicente Carro Prezo. O próximo deputado, Bruno Souza. O excelente terá dez minutos, deputado. Boa tarde a todos os deputados que aqui estão presentes. Hoje é o dia de uma classe sofrida. Uma classe que no Brasil usualmente é vítima de políticas públicas péssimas e políticos e burocratas que só pensam em aumentar a arrecadação, em tributar. Hoje é o dia de uma das classes mais sofridas no Brasil e mais vulneráveis aos ataques do Estado. O trabalho dessa classe é solucionar problemas, atender demandas, mas, apesar disso tudo, é uma classe realmente muito sofrida. Não tem décimo terceiro, não tem FGTS, seguro-desemprego, hora-extras então, nem pensar. Jornadas semanais de 44 horas são um sonho distante. Férias, impossível, não tem férias. A maioria deles, 58%, para ser mais exato, é classificado como baixa renda. Essa é a classe dos empreendedores. É verdade, quando nós imaginamos um empreendedor, vem à mente, parece, na cabeça dos burocratas que só pensam em colocar a mão no bolso de quem produz, talvez venha a imagem de um Ike Batista, de um mega empreendedor, de um Guerdau, algo assim, mas não. Segundo pesquisas, 8 em cada 10 empreendedores, nem tem funcionários. A maior parte, 80% não tem funcionários. E como eu falei, não tem décimo terceiro, não tem férias, nada disso. Trabalham, trabalham jornadas extenuantes e da mesma forma, entretanto, apesar disso, é uma das classes mais perseguidas e mais vulneráveis. Nós, aqui, todo dia, infelizmente, temos que tramitar, analisar e, às vezes, voltar projetos que, literalmente, tornam mais difícil a vida de quem empreende. Winston Churchill dizia que muitos, muitos, veem o empreendedor como o lobo a ser abatido. Outros tantos veem o empreendedor como a vaca a ser ordenhada. Infelizmente, poucos veem o empreendedor como o cavalo que puxa a carroça. E é exatamente isso. Quem empreende, tenta, sonha, inova, arrisca o próprio capital para tentar solucionar uma demanda social deveria ser visto assim, como aquele que puxa o carro, aquele que puxa a carroça, aquele que está fazendo o país ser próspero. Infelizmente, não é assim. Nós, no Brasil, invertemos tudo. colocamos o carro na frente dos bois e achamos que vamos ser prósperos assim. Não há como. Ou nós começamos imediatamente a valorizar quem produz riqueza ou, então, não há nenhuma chance de sermos prósperos. Como dizia Roberto Campos, não corremos o risco de dar certo se nós não valorizamos quem empreende. Hoje é o dia do empreendedor e que hoje merece aqui ser lembrado. E nós precisamos lembrar dos empreendedores que no Brasil são tão castigados por uma carga tributária que realmente é proibitiva. Nenhum país chegou à prosperidade com a carga tributária que nós temos. É impossível. Nenhum chegou. Ou o Brasil irá revolucionar a ciência e a história econômica, ou nós precisaremos revolucionar a nossa carga tributária, diminuir a nossa carga tributária para conseguirmos chegar à prosperidade. Infelizmente, ao que parece, o governo só consegue e só pensa em arrecadar, cobrar mais, colocar mais a mão no bolso de quem empreende. Como nós vimos, por exemplo, na semana passada, onde a Secretaria da Fazenda tentou aumentar as hipóteses de incidência de ITCMD. ITCMD é o Imposto sobre Transmissão Causa Mortes ou Doação de Qualquer Bens. Santa Catarina, para que se note, já cobra um dos maiores ITCMDs do Brasil. É isso mesmo, um dos maiores ITCMDs é cobrado aqui. Não bastava isso. A Secretaria da Fazenda, cujo único objetivo é aumentar a arrecadação, é tirar mais dinheiro da sociedade e ainda se vangloriar disso, criou hipóteses novas de incidência de ITCMD, hipóteses, diga-se de passagem, ilegais e imorais, como, por exemplo, cobrar ITCMD, o Imposto sobre Doação sobre a Distribuição de Lucros. Era isso mesmo. Eles queriam simplesmente acabar com a doação, as distribuições de lucros baseado em produtividade. Os escritórios, por exemplo, de advocacia, que distribuem o lucro conforme a produtividade de cada um dos sócios, estavam condenados agora, além de pagar todo o imposto incidente no serviço, na produção, além disso, ITCMD para distribuir lucros aos sócios. Pois é, esse é o pensamento de burocratas que só pensam em colocar a mão no bolso das pessoas. Não pensam em cortar gastos, em reduzir o Estado, em eficiência. Não, isso para quê? É mais fácil cobrar mais impostos. A única meta da Secretaria da Fazenda é aumentar a arrecadação. Está errado. Os incentivos estão errados. Está errado. A meta de uma Secretaria da Fazenda deveria ser a prosperidade dos indivíduos, deveria ser o desenvolvimento econômico e não o aumento da arrecadação. Cada vez que eu vejo uma notícia dizendo Estado bate recorde de arrecadação, eu não fico feliz. eu não fico. Porque isso significa que o Estado colocou mais a mão no bolso do catarinense. O catarinense ficou com menos dinheiro para ele e teve que transferir mais riqueza para o Estado. Porque o Estado não sabe se controlar. O Estado não sabe se controlar. O Estado é um gastão. É isso que ele é. Ele não se controla, ele gasta com tudo. É aquela pessoa pródiga que gasta sem controle. Não tem, não mede o que gasta cada vez mais. É inercial. Esse bolo de gasto só aumenta, aumenta, aumenta. e nós não conseguimos nos controlar. E aí quem tem que pagar a conta, quem tem que carregar o piano é o empreendedor. É a sociedade civil. É o pagador de impostos catarinense. É isso. É isso. Quanto maior é o Estado, menor é o indivíduo. É básico. Quanto mais o Estado tira de quem empreende, menos sobra. Menos sobra para ele, menos sobra para a sociedade civil. Mais o Estado gasta, menos fica o empreendedor. Não adianta. E aí vamos falar de competitividade, então, tornar o Brasil competitivo. Como? É uma corrida de 100 metros onde o brasileiro vai correr com um chileno que carrega uma mochila de 20 quilos nas costas, o outro país que carrega uma sacola de 15, um de 25, e o brasileiro sai numa corrida de 100 metros cheia de obstáculo com 35 quilos nas costas. Como é que vai concorrer? Como é que vai concorrer carregando esse peso? Pois é, no dia de hoje nós merecemos lembrar de quem carrega o piano no Brasil, quem empreende. E é curioso parar com essa mania de achar que empreendedor é aquele mega empreendedor apenas, aquele sujeito que está na bolsa de valores. Esqueçam. A maior parte dos empreendedores são os pequenos empreendedores, são os meios do Brasil afora, são as pessoas que estão tentando sobreviver vendendo o que conseguem produzir e muitas vezes não conseguem. E muitas vezes o Estado, ao invés de ajudar, muitas vezes não. a regra, a regra é o Estado, ao invés de ajudar, o que está fazendo é dificultando, criando obstáculo, criando fiscalizações arbitrárias, fiscalizações que usam do poder discricionário, muitas vezes do Estado, para impor limitações, para castigar, para punir, ao invés de ajudar, ao invés de orientar, facilitar, permitir. O Brasil é esse país onde nós dificultamos a vida de quem quer produzir, mas queremos ser prósperos, queremos ser um país desenvolvido, um país de primeiro mundo, um país de dianteira, mas nós ficamos dificultando quem está tentando fazer, quem está tentando trabalhar. Nós precisamos de liberdade de trabalho, é isso que nós precisamos. E é curioso, porque a regra já foi tentada, a lei já foi tentada, isso já foi tentado, os outros países que alcançaram a prosperidade fizeram assim. Eu não entendo por que o Brasil insiste. Eu tenho uma tese, deputado, que no Brasil nós tornamos tudo muito difícil, porque para o Estado é mais fácil dizer não, é mais fácil impedir, é mais fácil dizer não, não faça, não faz, não faz, está aqui uma burocracia a mais para você, não fazer, não faz. E aí, claro, não precisa se incomodar tendo que fiscalizar ou, enfim, eventualmente, quando alguma coisa der errado, ter que ir lá e agir. É por isso, eu imagino que muitas vezes o Estado prefere proibir para que ninguém entende. O problema é que o burocrata, nós somos comandados, infelizmente, por burocratas que são acostumados a receber impostos e não a pagar impostos. E eu acredito que todo mundo deveria ser assim, antes de ir para a burocracia estatal, deveria passar um tempo da sua vida pagando boleto, pagando imposto, pagando uma DAS, pagando uma guia, pagando imposto. Saber o que é fechar um mês tendo que torcer para sobrar alguma coisa para si e vendo o Estado se dando bem, independente da empresa ter lucro ou não, o seu sócio Estado se deu bem. E você tem que torcer para conseguir colocar comida na mesa da sua família. Quem quiser assumir um cargo na burocracia, deveria passar por essa experiência, porque é muito ruim a percepção de burocratas que só pensam em colocar a mão no bolso dos outros, só pensam em tirar mais dos outros, em impedir a produção, em dificultar, em criar burocracia, muro de papel. É muito, essa perspectiva precisa mudar e para isso tem que viver do lado de cá do balcão, tem que sentir como é que é empreender, tem que sentir o que é mercado, sentir o que é fazer as contas para fechar o mês, fazer cálculo e não viver no conforto de no final do mês ter o seu rendimento, o seu dinheiro pingando. Vai cair na conta, independente de a economia estar bem ou mal, ele irá receber. Então, esse burocrata que faz a gestão do Brasil é impressionante, eles mandam no Brasil, impressionante, esse burocrata precisava sentir o que é ter a incerteza de saber se vai conseguir vencer o mês, vai conseguir pagar as contas. Mais um minuto, deputado. Esse burocrata precisava viver um pouco essa incerteza, ter que pagar impostos, ter que ter custos, ter que ser responsável por uma ação sua, se dá certo, não dá, ele tem que sofrer as consequências. Infelizmente, no Brasil não é assim, nós somos infelizmente guiados e quem manda aqui nesse país, quem cria as normas, geralmente são burocratas que nunca viveram do lado de cá, que por isso, por isso, só pensam em botar a mão no bolso de quem produz. E aí, quando o empreendedor reclama, e hoje é o dia do empreendedor, quando o empreendedor reclama da carga tributária ou que está pagando muito imposto ou que tem muita obrigação acessória, o que dizem eles, ah, é porque querem sonegar, é porque querem sonegar, é sonegador, é por isso que não quer pagar imposto. Uma ova, são eles que pagam o salário de vocês, são eles que carregam esse país, vão começar a ter um pouco mais de consciência e facilitar. não há como nós termos um país próspero sem valorizar aqueles que geram a prosperidade. Muito obrigado. Obrigado, obrigado, deputado Bruno Souza. Não havendo novos oradores inscritos, esta presidência, antes de encerrar a sessão, convoca outra ordinária para amanhã no horário regimental. Está encerrada a sessão.